Batemos ponta a ponta entortando o corredor Com o gogó de Guadalupe, o que isso demolidou? Batemos ponta a ponta entortando o corredor Com o gogó de Guadalupe, o que isso demolidou? Com o gogó de Guadalupe, o que isso demolidou? Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Nós batemos ponta-ponta entortando o corredor Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Nós batemos ponta-ponta entortando o corredor Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Nós batemos ponta-ponta entortando o corredor Gogó de Guadalu, o que isso demolidou Nós batemos ponta-ponta entortando o corredor Gogó de Guadalu, o que isso demolidou